Chegou, sorriu, venceu, depois chorou, então fui eu quem consolou Sua tristeza na certeza de que o amor tem dessas fases, mas E é bom para fazer as pazes, mas Depois fui eu quem dela precisou e ela então me socorreu E o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo amar em paz, brigas nunca mais Depois fui eu quem dela precisou e ela então me socorreu E o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo amar em paz, brigas nunca mais Bom é mesmo amar em paz, brigas nunca mais Bom é mesmo amar em paz, brigas nunca mais Bom é mesmo amar em paz, brigas nunca mais